O melhor irmãos, o primeiro livro dos reis, capítulo de número 17 Primeiro livro dos reis, capítulo de número 17 Eu vou ler os irmãos, por gentileza, acompanhe a leitura É então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade Disse a Cabe, vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face estou Que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá Se não segundo a minha palavra Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo Vai-te daqui, vira-te para o oriente E esconde-te junto ao ribeiro de Querite Que está diante do Jordão E há de ser que beberás do ribeiro E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite Que está diante do Jordão E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã Como também pão e carne à noite E bebia do ribeiro Sucedeu o que? Passando dias O ribeiro se secou Porque não tinha havido chuva na terra Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo Levanta-te e vai a Serepta Que é desse dom E habita ali Eis que eu ordenei ali A uma mulher viúva que te sustente Então ele se levantou E se foi a Serepta E chegando à porta da cidade Eis que estava ali uma mulher viúva Apanhando lenha Ele a chamou e disse-lhe Traz-me, peço numa vasilha Um pouco de água que beba Então indo ela buscá-la Ele a chamou e disse Traz-me agora também Um bocado de pão na tua mão Porém ela disse Vive o Senhor teu Deus Que nem um bolo tenho Se não somente um punhado de farinha Numa panela E um pouco de azeite Numa botija Vês aqui Apanhei dois cavacos Vou prepará-lo para mim E para o meu filho Para que comamos e morramos Então Elias disse Não temas Vai e faz conforme a palavra Porém faz disso primeiro Para mim um bolo pequeno Traz-no para fora Depois fará para ti E para os teus filhos Porque assim diz o Senhor Deus Israel A farinha da panela Não se acabará O azeite da botija Não faltará Até o dia Em que o Senhor Dê chuva Sobre a terra Amém Podem tomar assento Meus irmãos Eu quero nesta noite Pensar um pouco Convosco Dentro deste texto bíblico Sobre Um Deus De providência Quantos crê que nós servimos Um Deus De providência Amém Agora meus irmãos Ele é Deus De providência Em todos os tempos Mas Ele Má se revela Como um Deus De providência Em tempos de crise Tempo de crise É tempo De ser abençoado O Deus O Deus Que nós servimos Ele Em toda a Bíblia Tem provado O seu poder De provisão Primeira vez A primeira vez Que nós Vimos diretamente Essa expressão É com Abraão A Bíblia diz Que Quando Abraão Está no monte Para sacrificar Isaac Embora Abraão Cresce Em Deus O desafio Foi grande Porque depois De receber a promessa Esperar por ela 25 anos Deus Pede A Abraão Que Entregue Isaac A ele Abraão Toma o rumo Do monte Para sacrificá-lo E diz a Bíblia Que chegando Ao pé do monte Abraão Vira para os servos E diz Ficai aqui Porque Eu E o menino Vamos Subir Para adorar E havendo Adorado Tornaremos Para vós Abraão Coloca O retorno No plural E diz Tornaremos Ele não diz Eu tornarei Para vós Ele está subindo Para sacrificar Isaac Mas no pé do monte Ele já está dizendo O que Deus vai fazer Eu não sei Mas que eu vou descer De lá com ele Eu vou Ele já está crendo Diz a Bíblia Que Ele sobe Vocês conhecem Essa passagem Que é Muito conhecida Muito pregada Prepara lenha Prepara o altar E até aí Não foi tão difícil Sabe qual foi o desafio Levantar o cutelo Quando ele levanta O cutelo O texto é bem Pentecostal A Bíblia diz Que Deus Bradou Deus Bradou Porque Preparar o altar Qualquer um Poderia preparar Colocar a lenha Também Mas levantar o cutelo Precisava Crer Num Deus Num Deus Que havia prometido E que agora Pede O que ele mesmo Havia dado Mas naquela Atitude Abraão Está dizendo Aos céus Tu és Quem controla Todas as coisas Se o senhor quiser Tirar o senhor Tira Se o senhor quiser Dar o senhor Dá A Bíblia diz Que quando ele levantou O cutelo Deus disse Abraão Para Agora sei Que não me nega Nada Aí o texto Diz Que Olhando Abraão Viu Ali Um cordeiro Que estava Enroscado No mato Entre os Arbustos Eu pergunto Os irmãos Que hora Que aquele cordeiro Chegou ali Porque se Aquele cordeiro Tivesse ali Pastor Na hora Que Abraão Estava preparando O altar Isaac Não teria Perguntado Para o pai Onde está O cordeiro Para o sacrifício Ele já teria Visto o cordeiro Ali Se aquele cordeiro Tivesse ali No momento Que Abraão Já tinha Amarrado Isaac Sobre o altar Abraão Também Teria visto O cordeiro Sabe Que hora Que o cordeiro Chegou O cordeiro Chegou Na hora Que Abraão Levantou O cutelo Porque a provisão De Deus Só chega Na hora Que eu resolvo Entregar Tudo Sem reserva A provisão Só chega Na hora Que eu consigo Entender Que quem controla É Ele Quem manda É Ele Quem prove É Ele Quem abre A porta É Ele Quem fecha A porta É Ele Quem dá Vitória É Ele Amar E eu tenho Eu tenho Boa notícia Para você Nesta noite Eu vim Com outra Mensagem Para pregar Mas quando Eu estava Subindo a Escada Do templo Aqui Olha que Eu cheguei Apressado Por causa Dos transtornos Para chegar Mas quando Eu estava Subindo Aqui Essa escada Deus disse Comigo Fale Sobre Provisão Nesta noite E esta É a palavra De Deus Para o seu Coração Nesta noite Aleluia O Deus Que você Veio adorar Aqui nesta Noite Ainda é o Mesmo Ele é Deus De milagre E é Deus Que prove Charabacamahá Amado Se nós Partíssemos Agora Do Gênesis Se nós Partíssemos Agora Dessa História Bíblica Que eu Acabei De passar Por ela E seguíssemos Até o Fim Do Novo Testamento Nós Iríamos Falar De provisão Em toda Bíblia Porque ela Está cheia Disso Mas vamos Passar Pelo menos Por Moisés Como é Que Deus Me tira Aproximadamente Dois Milhões De pessoas Porque Diz a Bíblia Que era Seiscentos Mil Homens Que impunha Espada Pastor Moisés Agora Você pega Seiscentos Mil Multiplica Por mulher E criança Aproximadamente Dois Milhões De Pessoas Deus Coloca No Deserto E diz A Bíblia Que Deus Provia Para eles Sabe Quantos Dias Todos Os Dias Quando Eles Saem Deus Já Provê Proteção Durante O dia Diz A Bíblia Que havia Uma coluna De nuvem Fazendo Sombra O sol Escaldante Do deserto Mas a Congregação De Israel Está na Sombra Está na Sombra Eu gosto Disso Na expressão Do salmista No salmo 91 Aquele Que habita No esconderijo Do altíssimo Descansa Na Sombra O sol Vai se Pondo Lá Vem a Noite Quando O frio Desce E as Feras Encosta Deus Disse Agora Eu mando Uma coluna De fogo Quero ver Fera Chegar Perto De fogo Durante A noite Eles Estão Aquecidos Estão Prote Mas Eles Precisam Comer Diz A Bíblia Que Deus Mandava O Maná Todos Os Segunda Feira Eles Comiam O menino Olhava Para o pai Estou Parafraseando O texto Papai Amanhã Amanhã Deus Proverá No outro Dia Colia na Terça E na Quarta Deus Proverá E na Quinta Deus Proverá E na Sexta Deus Proverá Deus Proverá Mas o povo Tem sede Não tem problema Deus faz rocha Brotar água E o povo Bebe Mas o povo Agora começa A enjoar Do maná Se nós Tivéssemos Tempo Nós íamos Falar um Pouquinho Disse Injoar Do maná Palavra Maná Significa O que é isso? Sabe o que era o maná? Milagre Milagre No maná Continha Todos os nutrientes Necessários Para eles Atravessarem o deserto O Salmo 107 Diz que Nem os pés Incharam E entre eles Não houve Nenhum fraco E nenhum inválido Remédio para coluna No maná tinha Remédio para os rins No maná tinha Remédio para o coração No maná tinha Não tem ninguém doente aqui Porque Jeová Provia Todos os dias Todos os dias Aleluia Ele é Deus de provir? Mas amados Vamos para o texto Fiz essa introdução Para nós entendermos isso Vamos para o texto Israel está passando Um tempo de crise Essa crise Começa No âmbito espiritual Há aqui um contexto Um casamento Contraído Entre Acabe e Jezabel Faz com que Jezabel Traga para Israel Pela influência que tinha O seu culto O culto A Baal Os altares do Senhor São derribados E altares a Baal É levantado Israel é ensinado A cultuar a Baal De maneira que ele era Tido como O Deus Da fertilidade O Deus Da providência Se o campo Produzia Glória a Baal Se o gado No celeiro Glória a Baal Ora Deus disse em Isaías 48 e 17 Deus disse Isaías Diga o seguinte A minha glória Eu não dou A outrem Meu irmão Nosso Deus É tremendo Ele nos dá A graça Ele nos dá Um são Ele nos dá Dons espirituais Ele nos dá Prosperidade Mas a glória Não A glória Diz A glória É minha E eu não Adivido Com ninguém E se você Olha para a história Bíblica Sempre que alguém Tentou usurpar A glória Deus sentenciou Porque só Ele é digno De toda Honra E toda Glória E toda Glória E toda Glória Sabe o que Deus Fez? Ora Quem manda a chuva Sou eu Quem faz o campo Produzir Sou eu Quem faz o gado Gerar Sou eu E quem está Sendo cultuado E adorado É Baal Levantou o profeta Elias E Elias Tinha convicção De quem era Irmão Elias chegou Para Acabe E disse Acabe Segundo a minha Palavra Eu que estou falando Eu sou o servo De Jeová É claro que ele está Na direção De Deus Mas Elias É o tipo Do profeta Que não foge Da responsabilidade Não Ele assume O risco Ele chega E disse Olha Segundo a minha Palavra Durante Três anos E meio Não vai haver Chuva Nem orvalho Era Deus Dizendo Eu vou Fechar o céu E eu quero ver Quem é que manda Nesse negócio Aleluia Ele está no controle De todas as coisas Quem manda É ele Agora escute É interessante Essa profecia Porque Elias Tipologicamente Representa a igreja Até arrebatado Como a igreja será Elias foi Então Elias É um profeta Que entrega A profecia Mesmo Sabendo Mesmo Sabendo Que esta profecia Traria Para ele Mesmo Consequências Prejuízos Ora Se ele está profetizando Que não vai chover E não vai ter pão Ele também Não vai ter pão Ele também Vai perecer Mas ele não muda A mensagem A benefício próprio Já tem igreja Que pode tudo Viu pastor Vale tudo Muda a mensagem Por conveniência É Esse trabalho Aqui de Assembleia de Deus Irmão Está escasso Não Agora é Louvorzão É showzão Culto Deixou de ser culto Agora é reunião É show É movimento É encontro Mas eu gosto De Romanos 12 Nós não viemos Aqui nesta noite Num show Nós viemos Aqui nesta noite Num culto E a Bíblia diz Que esse culto É racional Racional O que significa isso? Eu sei quem sou Eu sei o que eu vim fazer aqui Há um corinho antigo Que nós cantávamos Para que foi que aqui vieste Eu vim para adorar a Deus Eu vim para adorar a Deus Eu vim para adorar a Deus Escuta meu irmão Escute isso Você e eu Nós não somos Telespectadores De culto Nesta noite A miséria Da igreja Nos últimos dias Irmãos São os telespectadores De culto Camarada Senta Cruza a perninha Como se tivesse pagado O ingresso Começa a mascar chicrete E trabalhar no celular Esperando a hora Do show Ei meu irmão Mas a Bíblia diz Que quando nós chegamos aqui O salmo 100 Diz que nós já devemos Vim pela rua Cantando Davi disse Alegrei-me Quando me disseram Vamos a casa do Senhor Davi disse Olha Quando me disseram Que tem culto Eu já amanheço alegre Passo o dia alegre E já entro no culto alegre Amacandarabaxandarabacai Elias não nega a mensagem Assim diz o Senhor Irmão Que coisa boa Quando a igreja Não perde o compromisso Com a palavra Pastor Neemir Disse aqui pra mim Edir Me deu tempo demais Você tem uma hora aí Meu filho Pra você falar Falei gente Pastor José Às vezes você vai Num congresso Você prepara A mensagem E vai com a mensagem Chega lá irmão Canta o José Canta o Manuel Nada contra os cantores É contra quem está Administrando o evento E vai cantando E vai cantando E vai cantando Aí faltando 10, 15 minutos O pastor O responsável pelo trabalho Fala assim pra você Vê o que dá pra você fazer aí Uai irmão Esses dias eu fui pregar No evento Me deram 10 minutos Eu usei 7 O pastor falou Não, mas você tinha montado Eu falei Não, eu deixei pra próxima Mas também gastei Tudo que tinha no 7 E voltei ainda Porque se der 7 Você tem que usar só 7 Tem que ser inteligente Isso é 5 Olha como é bom A igreja ter compromisso Elias como o tipo Da igreja Quando ele termina De entregar a mensagem Deus disse pra Elias Agora tu Elias Vai lá Pra beira Do ribeiro De querid Porque pra você Aí Deus já Conjuga no passado Deus disse assim ó Porque eu já Ordenei Quer dizer que Enquanto Elias Está profetizando Deus já está Ordenando A provisão dele Enquanto essa igreja Está reunida aqui Nesta noite Cultuando Deus já está Ordenando As bênçãos As vitórias Os milagres Que precisam chegar A provisão Que a igreja Precisa E esta noite É noite de canalização De bênção E de provisão Elias Eu já tenho Ordenado A quem irmão? A os Corvos Sabe quem é que Deveria cuidar De Elias? Era Acabe Sabe quem é que Deveria cuidar De Elias? Era os crentes De Israel Mas quando tem Rei desviado Quando tem Crente desviado Que não tem Compromisso Com a igreja Irmão Ele disse A obra vai parar Para não Irmãos O maior equívoco É nós acharmos Que a obra de Deus Depende de nós A obra de Deus Não depende de nós Somos nós Que somos Dependentes Do altar Andarabaxadarabacabahai Você vai entender isso Nesta noite O Deus Que nós estamos Pregando aqui É um Deus Que cuida da igreja Qualquer contador De juízo Decreta a falência Da igreja Todo mês Qualquer contador Se ele reunir Pegar A contabilidade Da igreja Ele diz assim Fecha pastor Fecha Fecha Por que A igreja Só tem uma coisa certa Estou falando Porque eu sou Pastor de igreja A igreja Só tem uma coisa Certa todo mês A pagar Aí o contador Se ele não entender O mundo espiritual Ele vai pegar aqui E vai falar Se escuta pastor Mas E a receita Tem cheque Predatado aí Para descontar Não Mas tem um boleto Aí na mão Do pessoal Que se eles não pagarem O senhor vai protestar Eles Também não Mas como é que esse dinheiro Vai chegar Nesse dinheiro Vai chegar É fé mesmo Não Mas Deus Não Não O senhor não está entendendo Isso aqui é matemática Isso aqui é números A conta não fecha Aí todo mês O mês O mês que o João Não dá Deus levanta O Manuel O mês que o Manuel Não dá Deus levanta A Maria O mês que a Maria Faz um biquinho Por graça Por qualquer coisa Eu não vou entregar Meu dinheiro Deus vai levantando 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 Quem cuida da obra é Deus Quem cuida da obra é Deus Elias Termina a mensagem Eu disse Elias Vai lá para a beira Do ribeiro Porque Eu já Tenho Or Ordenado pastor Nemias, pastor José Rodrigues tudo que essa obra precisa Deus já ordenou o ordenador é ele o canalizador é ele o operador de milagre é ele ó Elias come do ribeiro a Bíblia diz que eles traziam de manhã e a noite Elias comia de manhã pastor, e ficava dependendo de Deus para a noite hã você sabe como é que a igreja é feita? o senhor sabe disso mais do que eu a igreja é feita com a promessa dos ricos e a oferta dos pobres é o rico só fala assim, conta comigo conta comigo, conta comigo você já viu aquela oração do hipócrita? pastor, ora por mim porque se eu receber uma benção que está vindo aí nunca entregou um real só que a oração pela benção que está vindo começa pela que você já tem na mão e quando chegar a outro negócio multiplica Elias pegava a carne e o pão o corvo ia embora bebia no ribeiro agora vou descansar daqui a pouco ele olha para o céu lá vem de novo ô irmão, que coisa linda que coisa linda irmão assim gente é a obra de escute enquanto Elias está na benção lá na cidade de Serepta tem uma mulher viúva que não é crente essa mulher não é crente e tem mais um detalhe essa mulher é da cidade natal de Jezabel eu amo esse Deus porque Deus gosta de caprichar no negócio essa mulher não é crente essa mulher é da cidade natal de Jezabel e essa mulher ouviu a seguinte notícia a senhora viu um tal de Elias passando por aí porque a Bíblia diz que Acabe mandou varrer atrás de Elias procura ele procura ele porque ele é o perturbador mas quando Deus esconde ninguém acha quando Deus esconde ninguém acha e qual foi a notícia que chegou ó a crise que a senhora está passando é por causa do Deus de Elias só sabe por que não está chovendo por causa do Deus de Elias só sabe por que não tem pão não tem farinha não tem azeite por causa do Deus de Elias ora irmão essa mulher não é crente mas essa mulher então está informada que o Deus de Elias é o Deus que fechou o céu sabe o que essa mulher fez ou não ela fez uma oração ao Deus de Elias essa oração está aí no versículo 9 Deus começa a tratar e que jeito que ela ora vamos conjecturar a oração dela Deus de Elias tu és maior do que Baal porque nós ouvimos a vida toda que é ele que prospera que é ele que manda chuva que é ele que faz o campo produzir mas agora eu estou ouvindo uma notícia que é o Senhor que fechou o céu e tem uma coisa eu estou precisando de farinha eu estou precisando de azeite eu estou precisando de pão essa mulher está em crise e está precisando de sabe o que Deus fez com ela houve um diálogo entre ela e Deus ela falou com Deus ou não Deus disse assim Elias vai lá para a casa da viúva porque eu tive uma conversa com ela quando você chega lá já está tudo acertado Elias na conversa ela pede para Deus o que? para ouvir ela precisa de pão sabe o que Deus fez com ela igreja? Deus disse eu vou mandar o profeta para a senhora dar pão mas não estou entendendo a mulher está precisando de pão e Deus disse eu vou mandar o profeta para a senhora dar pão Elias está na bença comendo pão e carne pão e carne Deus disse vai lá para a casa da viúva Elias chega na casa dela ela está catando lenha quem é da roça sabe catando gravito para acender o fogo Elias vai encostando faz uma introdução primeiro tem que ter sabedoria para falar nesse assunto me traz um copo d'água quando ela vai saindo Elias diz traz também um pão um bolo ela pega a lenha olha para o profeta você está vendo essa lenha aqui isso aqui é para fazer a última refeição vai comer eu e o meu filho e vamos morrer o profeta olhou para ela a senhora volta para casa faz do jeitinho que a senhora falou só que tem um detalhe a senhora vai fazer primeiro primeiro para mim a senhora não precisa fazer de tudo não a senhora vai fazer primeiro para mim um bolo diga comigo pequeno depois fará para ti e para o teu filho porque assim diz o senhor a farinha da panela não vai acabar o azeite da botija não vai faltar até o dia que o senhor der chuva sobre a terra escute isso irmão ó o deus que cuida de elias que representa a igreja é o deus que cuida do crente na igreja eu quero que você preste bastante atenção no que deus vai tratar contigo nessa noite porque a tua vida pode mudar por completa a partir desta noite escute o que deus vai tratar contigo essa mulher representa o crente ela tinha necessidade de pão se essa mulher chegasse hoje no culto irmão e falasse com o pastor nemias ou com o pastor zé rodrigo ou comigo sabe o que nós iríamos fazer se não levantássemos uma oferta já mas nós iríamos procurar assistência social e mandar levar uma cesta básica para ela mas deus trabalha diferente pastor deus olhou para a mulher e disse a senhora está com falta de que? de farinha a senhora está com falta do que? de azeite? então eu vou mostrar para a senhora que a senhora não tem tão pouco que não possa dar mas a senhora só tem pouco porque não dá diga comigo assim ninguém tem tão pouco que não possa dar mas tem pouco porque não dá olha o segredo aqui essa mulher está confiada na botija que tem essa mulher está confiada na panela que tem o profeta chega o texto diz que deus tinha ordenado a ela sim ou não e o que foi que ela disse para o profeta o que eu tenho é tão pouco que eu não posso dar o que eu tenho é tão pouco que vai comer eu e o menino e vamos morrer o profeta disse eu vou ensinar a senhora que do pouco se tira um pouco do pouco se tira um pouco irmãos o profeta aqui representa a igreja representa o altar escute isso ela volta para casa aquela mulher tem duas opções o profeta diz faz o bolo pequeno traz fora para mim primeiro ela volta com a lenha acende o fogo pega a farinha pega o azeite e começa a fazer o bolo imagina o menino com fome olhando para a mulher mamãe esse bolo é para mim ela tem duas opções irmão ou come ela e o menino e morre ou crê na palavra e vive ela e o menino e o profeta ela termina o bolo leva para o profeta o profeta diz farás primeiro para mim um bolo pequeno diga-se uma pequena parte sabe o que significa essa pequena parte aqui olha para o seu irmão do lado assim diga para ele dizimo diga dizimo olha aqui para mim quando ela tira a parte pequena e leva para o profeta que representa o altar a benção entra na panela e a benção e a benção na botija ela volta para dentro o profeta está comendo bolo lá ela volta para dentro tem bolo para ela tem bolo para o menino quando ela olha tem farinha na panela tem azeite na botija o profeta olhou e disse mas escute eu agora vou morar com a senhora porque esse aqui é ato contínuo quanto mais a senhora tirar mais Jeová vai acrescentar quanto mais a senhora tirar mais Jeová vai acrescentar quantos podem crer nisso nesta noite é noite de milagre de Deus na tua vida sabe qual era o problema daquela mulher aquela mulher estava crendo na panela aquela mulher estava crendo na botija toda a confiança dela meu irmão estava na panela que tinha na botija que tinha lembra da introdução da mensagem porque que o cordeiro apareceu porque Abraão não estava crendo no Isaac que estava sobre a lenha Abraão estava crendo no Deus que havia dado Isaac Abraão estava dizendo o seguinte se eu matar esse menino não tem problema Jeová me dá outro e eu desço com outro filho daqui porque ele tem para prover ei meu irmão quem crê na providência de Deus entrega sem reserva porque sabe que é ele que está no controle que é ele que é prover então nesta noite te prepare para milagre de Deus na tua vida Deus só se revela como provedor quando eu deixo de crer no salário que possuo quando eu deixo de crer no emprego no emprego que tem ah meu irmão com essa crise o que tem de gente tremendo na base pastor estão demitindo lá na empresa ei meu irmão quem falou que a empresa é a tua fonte se aquela porta se fecha e daí a verdadeira porta está aberta 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 a porta da provisão da igreja continua aberta Nesta noite o Deus de Isaías está aqui mais uma vez dizendo Ei, desde a antiguidade nunca se viu, nem com o ouvido se percebeu um Deus além de ti Que trabalha a favor daquele que nele espera Enquanto você está aqui comprometido com o altar Deus está trabalhando lá, Deus está movendo lá Mas a vitória vai chegar na tua casa, o milagre vai chegar na tua casa Quando aquela mulher tira o bolo Ela está tirando da onde não tem O que ela tem é uma porção de morte Mas quando ela leva para o altar que representa a igreja Ai irmão, isso é um mistério Sabe qual é o mistério? Elias não foi na casa dela Porque Elias precisava do pão dela Elias foi na casa dela, pastor Zé Rodrigo Porque ela precisava da pão Ei, eu queria que você entendesse isso Crente que entende isso nunca murmura por causa de finanças na igreja Sabe por quê? Deus colocou a igreja Como canal de bênção para a minha vida É Então escute Não é a obra que precisa Sou eu quem preciso E se eu sair da brecha Ah meu irmão Aí fora tem corvo à vontade para Deus levantar Ou você nunca viu Pessoas não crente Contribuir na igreja E ser abençoado Ser próspero Eu conheço pessoas não crente Que são dizimistas Eu não estou dizendo que ele vai ser salvo Mas que ele vai ser próspero Vai Que ele vai ser abençoado Vai Sabe por quê? Porque a oportunidade de Deus É para mim E para você Elias já tinha os corvos cuidando Elias já estava comendo pão e carne Ele não estava dependendo de bolinho pequeno Não meu irmão Sabe o que significa isso? O momento da oferta na igreja É Deus dizendo Estou te dando a oportunidade O momento de dizimar na igreja É Deus dizendo Estou te dando a oportunidade O momento de uma oferta alçada na igreja É Deus dizendo Estou te dando a oportunidade 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 De você entrar no canal da bênção Quando ela leva o pão ao profeta Que chega que representa o altar A porção de morte sai E a porção de vida entra Aleluia Deixa eu te lembrar Nesta noite irmão Quem tem compromisso com o altar Em tempo de crise Pode dormir tranquilo Sabe por quê? Porque o altar tem compromisso contigo Você tem crédito no céu Você tem crédito no céu Então durma tranquilo Descanse tranquilo Por quê? Porque se aquela porta fecha A verdadeira porta está aberta E Deus vai canalizar Pensa Deus vai canalizar Milagre Ao teu encontro Porque Ele é o Deus da providência E Ele está presente Aqui nesta noite Mas escute isso Quem falou que tem compromisso Com o altar irmão É bênção só material É bênção só na área da prosperidade Diz a Bíblia que o profeta Foi morar na casa dela No outro dia era bolo para o profeta Bolo para ela Bolo para o menino Quando ela olha na panela Tem farinha Quando ela olha na botinha Tem azeite Mas escute Essa mulher então é dizimista Essa mulher é ofertante Essa mulher está abençoando A obra Mas essa mulher passa a prova Quem foi que falou Que crente não passa a prova Quem foi que falou Que dizimista não passa a luta Mas escuta a minha expressão Passa a prova Passa a luta Agora tem crente Que desde que você conhece Ele Ele está dizendo Estou na prova Estou na prova Tem alguma coisa errada Você não está passando Você está ficando nela Ei Passar tem que passar Mas ficar não Tem alguma coisa errada aí Meu irmão Esse negócio de prova De ano a ano Entra ano e sai ano Dá uma verificada aí Que tem alguma coisa errada aí A prova passa A prova passa 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 para que? Para amadurecimento Irmão Sabe por que? Prova não desvia crente O que desvia crente é pecado Irmão Mas prova é a academia de Jeová O crente sai musculoso espiritualmente Ele sai mais experiente com Deus Ou na prova ele sai dizendo Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus De repente A Bíblia diz que o filho da mulher Ficou do Filho ficou doente Gente E essa mulher está obedecendo A voz de Deus Essa mulher está no centro Da vontade de Deus Mas o filho está do Cuidado de você apontar a vida Não está passando a prova aí Isso deve ser alguma coisa errada Cuidado irmão Deus está no controle Deus está no controle A Bíblia diz que o menino ficou doente Pior ainda A Bíblia diz que o menino morre Mas sabe o que aconteceu? O profeta estava na casa A solução O altar estava na casa Lucas 4, 25 Jesus diz assim Havia muitas Viúvas aéreo Mas não foi a nenhuma outra Que Elias foi enviado Sinão a séria Sabe o que significa isso? Não é que Deus não tinha opção Deus poderia ter abençoado Qualquer uma outra Mas Deus escolheu Abençoar a ela Deus escolheu Dar oportunidade a ela Meu irmão Isso aqui é lindo Sabe o que significa isso? Tem muita gente nessa Minas Gerais Tem muita gente na cidade de Betim Na região Mas não foi nem a um outro Que Deus chamou Para estar plantado aqui Nesta obra Debaixo dessa autoridade espiritual Colocado como canal de bênção A não ser você O que significa isso? Isso é privilégio de Deus Então te prepare para uma grande colheita De provisão Da parte de Deus Não E a notícia Ae viúva Foi servir profeta em tempo de crise Porque na casa de crente Irmão ímpio não entende o que acontece Cadê o teu Deus agora? Mas irmãos Aquilo era só para contar com este mundo A Bíblia diz que Elias orou E o menino Rei Sua Estenda as tuas mãos para frente aqui Diga comigo Quando eu tenho compromisso com o altar O altar se compromete comigo Em todas as áreas Em todas as áreas Da minha vida Amém Amém Quando o crente tem compromisso com o dízimo Com a oferta no altar do Senhor Ele colhe bênção que ele nem imagina Mas quando ele entende, irmãos Que não é por força Que não é por violência Que não é por coação Quando ele entende o seguinte Quem precisa sou eu Quem precisa sou eu Quem necessita sou eu Se Deus quiser Ele faz tudo sem contar comigo Mas ele quer te colocar no canal Por quê? Porque ele quer ser provedor 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 Esteja em pé em nome de Jesus Para receber provisão de Deus nesta noite Para receber provisão de Deus nesta noite Eu quero orar por portas abertas aqui nesta noite Eu quero orar por provisão de Deus Em todas as áreas da tua vida nesta noite O Deus quer cuidar do crente na igreja Aleluia Você entende isso? Você entende isso? Oh, aleluia Permita-me orar por esse povo Pastor Elias Mas eu quero orar nesta noite Por crentes que entenderam esta palavra Pastor Edir Eu quero aumentar o meu compromisso com o altar Pastor Edir Eu até já fui comprometido Mas eu deixei o meu compromisso com o altar Irmãos, eu acabei de chegar aqui na igreja Subi direto para mim Esta é a ordem de Deus Para o seu coração Esta noite Se você quer fazer um voto de fidelidade com o altar E quer experimentar o melhor de Deus Em todas as áreas da sua vida Corre aqui para frente Porque eu quero orar por você Mas isso é de prece Se Deus falou contigo nesta noite Vem de prece Vem de prece Você que ainda não é desibista Você que ainda não é um ofertante assíduo na obra do Senhor Não tem compromisso com a obra missionária Deus está chamando nesta noite Sabe por quê? A obra não precisa Mas você precisa Você precisa Você precisa A obra Deus provê como Ele quer Mas Ele quer provê na sua vida Ele quer provê através de você Chega de corvo Deus quer levantar servos Saia do seu lugar e venha receber a oração Eu quero que Deus provê na sua vida Em todas as áreas Eu quero orar por você nesta noite Vem de prece Irmãos Porque eu estarei orando Já entregando o microfone ao pastor Aleluia Cadê o nosso irmão Josué Que vai cantar Prepara aqui o louvor Josué O Deus de providência está aqui O Deus de providência está aqui Se tiver alguém desempregado Eu quero orar por você Faça um compromisso com Deus Faça um voto com o Senhor Oh aleluia Se comprometa com o altar Porque o altar tem compromisso com a tua vida Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Oh aleluia Bendito é o nome de Jesus Sai depressa do teu lugar Eu vou orar nesta hora Bendito é o nome do Senhor Soberano e eterno Deus Diante deste altar Estão os teus servos Eu ministro sobre eles agora Senhor A bênção da provisão Oh Deus visita agora Aquele que está desempregado Senhor Mas hoje ele entendeu O segredo da bênção O segredo da vitória Visita agora aquele que ainda Não está comprometido com o altar Que ainda não é desimista Que não é ofertante Senhor Visita ele na mesma proporção Vai de encontro agora Senhor Começa a mover a tua mão de poder Eterno e suprime Deus Tu é sabedor de todas as necessidades Da tua obra E o Senhor é que cuida dela Mas quer usar crentes como canal Como canal Visita agora Senhor Visita agora Visita agora Oh Ramandagalavashandaravakamahai Bendito é o nome de Jesus Bendito é o nome de Jesus Começa a ser participante da bênção agora Começa a ser participante da vitória agora 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 O Deus de providência está aqui nesta noite O Deus que cuida de crente está aqui nesta noite O Deus que cuida da igreja está aqui nesta noite Ele quer para dar com providência na tua vida na tua casa Em todas as áreas da sua vida Receba agora em nome de Jesus Receba agora em nome de Jesus O Deus que cuida é Jesus